Salve rapaziada, sei que estou um pouco subido aí, passando aqui para deixar um vídeo um pouco antigo, mas não é uma play muito top, espero que vocês gostem. É safe. Vou dar um rolezinho? Em cima da casinha? Em cima da casinha tem um. Já dá ali, já dá ali. Calma, calma. Ele está full, ele está full. Se eu tivesse uma bolt aqui ia ser perfeito. Estou vendo, são mínimo dois. M39. Tem uma. Caralho, eu estou vendo aquele boneco, mas ele está em um cover. Não, ele está na parte de dentro. Dá para ver ele lá, que bugado. Mano, é só dois, quer colar e matar esse cara? Eu só vi dois. Também só vi dois. Deixa o tio B trabalhar com ele. Vai lá em cima da torre. Tem um cara colando lá no ponto o tio B. Tá bom aqui, tá bom. Tá de AK, tá de AK um deles. Aqui eu te largo aqui e tu pega a coverzinha da Dolly. Ai. Nossa tio B. Vocês tem bastante cura? É, que sim. Aqui ó, pega aqui, pega aqui ó. Dropei. Dropei, dropei. Não, não, não. Segura, segura. Pega aí, eu tenho muita. Beleza. Lá não tá renderizando pra mim, só dá tufa nos caras aí. Vamos pela de lado, do outro lado, mas ele é ignoro. Cara, vamos ficar aqui em cima, já não tem muito aqui. Quer entrar no... Quer ficar no full lá? Do lado o cara tá avançando em nós, tomou uma. Baixo já, próximo? Quiser que eu já... Nossa, o outro parece que tá aqui, cara. Voltou pra trás. Tem nego lá pro cartão azul. Desceu... Desceu na... No bagulho de aqui da... Não sei se ele tava full. Parecia que tava full. Já vi. Outro lá no fundo. Ah, como que ia ter uma bolt agora, cara? Eu acho que pode ter alguém na nossa esquerda aqui. Deixa eu dar uma olhada. Atrás de nós, tô com medo atrás. Tem três. Quatro, cinco. A galera se foi? Você foi? Um se foi. Eu vou encurtar, eu vou encurtar. Acho que mais tamo tudo, acho que mais tamo tudo. Mas tem mais, tem mais. Um correu, um correu. Um correu, um correu. Fica em cima, fica em cima. Eu vou encurtar, mas vocês ficam em cima. Beleza. Mas eu vou pegar um pixel melhor. Caralho, eu dei mais três hits, pô. Dei três fora e três lá dentro. Tá, tem aquele full que tá atrás da... Da que sobe, né? Uhum. Tem um aqui no bagulho do... Que é ativo fusível? Onde é esse cara de bolt? Tá lá no... HS nele? Nossa, você errei, velho. Tu deu uma nele e ele cai? Não, também ia dar, mas ele corre pra dentro. Tem um full setting aí comigo? Tomei muita? Sem visão, sem visão, sem visão. Consegue ajudar ele? Pode cá, pode cá, pode cá. Aham. Pode cá que eu tô em visão. Uhum. Tô safe, tô safe. Aham. Só fica mirando aqui, ele tá full set. Dei uns dois, né? Dei mais uma no cara lá de baixo. Sem visão. Tá no muro, tá no muro. Correu pra trás. Correu pra trás. Aí, ele correu aí atrás do muro. No final da esquerda. Cara, eu vou subir ele contigo e vou dar um cover dele então. Dei duas nele. Beleza? Vou pegar uma visão dele que já era. Só cuida as costas também, Beck. Correu, correu, correu. Correu pra esquerda. Ah, tô ligado. Não, mas aqui ele não deu a cara. Aqui ele não deu a cara, ó. Full dead, full dead, full set. Boa. Próximo. Tá, tô baixando, Thiago Nelson. Uhum. O D-bolt já se salvou, né? Cara, alguém morreu lá dentro daquele redondo lá, velho. Ah, eu dei um H6, pô. Deu uns quantos no cara e eu dei um H6 nele. Não, mas... Eu dei três fora e três dentro. AK, tal de Gezer. Sei lá quem é essa praga. Cara, mas aquele dilata, ele tá ainda nas valetas ali, pô. Olha, pode surgir de algum lugar. Tá, tô... Vou fazer o seguinte. Vou juntar com o Vitinho. Isso, isso. Eu dou cover. Já peguei... Peguei AK dele e peguei a face mask dele também. Tô chegando aqui, Vitinho. Quanto precisa de radiação pra subir no bagulho aqui? 26. As já tem AK, né? Pode crer. Tá morto aí no muro. Eu peguei seis covers de madeira dele, velho. Os murão. Beleza. Vamos ver o que eu tenho aqui com bala. Cuidado. A bala vem bem. Isso, pô. Já era. Vamos voçar? Vamos voçar, Vitinho? Vamos, vamos, vamos. Peraí, peraí. Aguenta aí. Cara, tem um cara dentro dos esgotos, hein. Fica ligado. Sim, sim. Ele tava lá pro lado do cartão, né? Do cartão azul. Eu vi ele descendo pra lá. Eu acho que ele tomou radiação, pô. Cara, só... Eu vi ele passando... Deixa eu ver. Eu dei mais um tiro dele lá, né? Será que eu matei? Eu matei, 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 matei. Lá no bagulho? No bagulho? Não, matei o dilata que sobrou. Tá, o que desceu aqui no esgoto. Eu sei onde ele caiu, Chubby. Isso, isso. Mais um vindo lá, matei. Boa. Deixa eu ver quantos minutos. Cinco minutos. Vai fora. Vai blusa fora. Então, não. Ô, ô, ô. Ô, Beck. Eu vi um cara descendo aqui, ó. Eu tinha visto um cara descendo aqui. Então, então. Matei esse daí que desceu aí. Ah, desmatou? Matei. Vou pegar um. Vou pegar, vou pegar. 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 Aqui, ó. Aqui tá o cara morto, Chubby. Tu matou mesmo, pô. Desgraçado, pô. Matou o cara mesmo. Ué. Cadê o SAR dele? Nossa, eu tô muito foda. Quer assasar? Não é gente, né? Levou três? Eu vi, vi. Correu pra direita. Eu vou subir aqui. Mano, minha vontade é subir nesse bagulho. Mas eu tô com medo de ter alguém aqui dentro, velho. Peguei direita aqui pra ver se eu pego esse cara. Alguém comigo é tu, Chubby? Correndo comigo? Hum... Tô chegando, mas não. Não. Tô com... Tô com alguém aqui. Tô contigo, tô contigo. Eu, eu, eu. Tá. Não tem mais espaço, pô. Eu lutei, eu lutei, eu lutei. Não tem mais o que pegar. Ó, Rasmat lá pro lado do nosso... Nosso Scrap. Tomou duas, três. Matei, matei, matei. Lá em cima. Tem mais esse aqui. Não vai esquecer. Aham, aham. Samizinha. Aonde? Tá aqui no... Nesses bagulho quebrado aqui redondo, tá ligado? Ele tava de capa de lobo e Sarge, eu vi ele. Ele tá aqui dentro do camperando, pô. Tá, vamo andar junto que não tem... Tô quase querendo subir lá de novo. Então, é. Eu queria, tipo, dominar essa parada aqui, tá? Se a gente domina isso aqui, GG, ó. Cara, tu tá ligado que tem um cara ali dentro, né? Tem? Tem aquele lá do canto. Eu não sei se ele fugiu. Ah, é verdade. Pior. Eu acho que... Ele deve tá aqui ainda, pô. Vai, vai, vai. Quer limpar aqui comigo? Ó, entrei. Ninguém aqui atrás, só pode tá em cima. Tá. Ele tava aqui nesse canto aqui. Aham, aham. Mas eu não vi ninguém aqui. Sobe. Ele pode ter fugido com o cara. É, eu acho que ele fugiu, cara. Opa! Opa, dobo. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aí ainda. Tem uma nesse cara aí? Mas não. Hs nele, Tube. Tem dois comigo aqui fora, dois comigo aqui fora. Não, tá vivo ainda, tá vivo ainda. Tá se engano. Vou matar ele, Tube. Pera aí. Matei. Boa, boa, boa. Linda, linda. Dois comigo aqui fora, dois comigo aqui fora. Aonde? Direção, direção. É, de 120. Os dois. Não sei se um não tá avançando. É um python. Tomei muita. Correndo. Tá, curando. Já vi um. Feito, feito, feito. Espa morreu. Linda, linda, linda. Tem um que correu pra direita, Rasmat. Ô, Rasmat, você matou? A gente matou o Rasmat. Calma. Mano, vocês conseguem entrar aí? Quer que eu abro a porta pra vocês entrar? Calma, calma. Não. Abre, 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 abre. Vou abrir, vou abrir. Três, dois, um. Abre, 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 abre. Eu não consegui entrar, velho. Tô aqui, sentado aqui. Entrei. Agora eu vou curar, pô. Cara, o foda é que a gente tá preso aqui. A gente tem que sair daqui, cara. Deixa eu só ver onde que eu vejo eles, cara. Já vi o cara lá de Rasmat. É dois caras. Estão 170. Cara, isso é de Rasmat. Calma aí. Rasmat o capo de logo. Cresce no morto. Boa. Abri e saí. Abri e saí. Beleza. Já vi o outro que tava aqui na frente. Tá lá, tá lá, tá. O outro tá lá, o outro tá lá. Dei uma nesse aqui que tá na nossa reta. Tomou-lhe uma. Correu, correu. Morto, morto, morto. Linda, linda, linda. Preciso de bala, guys. Que, 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 que pega aqui comigo? 91 no chão. Valeu, valeu, valeu. Vai ter muita seringa, se alguém quer. É o, é o mesmo cara que eu matei esses dias. Acho que foi o cara de full 7 de AK com a matéria, cara. Ele tem muita seringa. Acho que sobrou um cara aqui no, no 150, galera. Vai, tu? Aham. Vamos limpar, vamos limpar, tio. Tô contigo. Vem, vem, vem. E a caixa? A caixa falta alguns pouquinhos minutos, cara. Já já abre. Ah, ele tava por aqui. Aqui embaixo, ó. Opa, tá pulando. Eu escutei alguma coisa aqui embaixo. Acho que tá no buraco. Possível, ele tá de Rasmat. Ele bate, ele pode entrar, tá ligado? Ele pode entrar e se esconder esse cara. Que foda. Isso, vai. Vamos assim, a gente mira embaixo de mim que eu mira embaixo de tu. Tá, bagulho de cozinhar hoje. Não tem ninguém. Ele deve tá dentro, tio. Tá dentro, tá dentro. Cara, se a gente entrar rápido, a gente pega o bagulho claro. Ah, pela tua aqui. Matei. Mais um cara comigo aqui em cima. Mais um tiro de semi, galera? 120. Eu não ouvi. Foi dos 200, mais ou menos. 200. Tô procurando. Tomei. Um tiro só. Calma, calma. Onde que ele tá? Onde que ele tá? Tá embaixo, tá embaixo. Tô ouvindo ele correndo. Ele tá naquele buraco. Tá dentro, tá dentro, tá dentro, tá dentro. Só ignora ele, cara. Vamos focar na caixa. Ele é caganeiro aqui, pô. Deixa ele aqui dentro. É um cara só de Rasmat Sar. Mas acho que tinha mais um de Sar lá pra cima. Bora voltar lá pro meio, bora voltar. Bora voltar pro meio. Faz o seguinte. Eu quero subir essa montanha. Puxar o Skype ali? Eu quero subir essa montanha, velho, pra dar um cover melhor pra vocês. É, mas você pode tomar a costa. É, então. Esse é o problema. Fica com nós aqui. Fica com nós. Deixa eu ver quanto tempo falta aqui. Vou olhar o tempo. 10 segundos, pô. 10 segundos, nice. Quem que tem slot aí? Eu lotei aí. Cara. Não, eu acho que... Pera aí. Milho, fora. Cover de pedra, não tem porque usar aqui. Também. AK, 4X. Bala. E só, mano. Corpo de rifle. Porcaria. Vambora. Peguei AK. Vamo por aqui, ó. Oh, Tube. Isso, isso. Vamo por aqui. Vamo pra esquerda pelo bagulho do cartão azul e sobe. Eu só queria passar aqui pra pegar o... O corpo desse cara aqui. Acho que não foi tudo. Não, eu peguei, eu peguei, eu peguei. As placas do principal eu peguei. Ah, beleza, beleza, beleza. Nossa, eu tô com... Com duas AK aqui, esta, pô. Eu tô com... Três SAR... E uma... Pistol. Nossa, acabei com os cara ali, velho. Mano, isso foi... Matou muita gente. Pô, foi muito gameplay isso aí, cara. Que da hora, velho. Vou até salvar aqui a play, porque... Matei mais de dez pessoas aqui. E continua voltando essas razes rápido. É, pô. Mas eu também voltaria. O Luchy tá tudo com nós ainda. Sim, sim, sim. É só um desses cara voltar ali e jogar bem. Tá voltando, tá voltando. Da onde eu tô vindo, tem gente vindo também. Ai, carai. O cara vai me atirar flecha mesmo. Vai, tá sem visão. Ah, eles tão longe pra caralho. Atirando em mim, pô. Atirando em mim. Vou atirar de LN96. Tô indo pra lá. Vai atirando em mim de novo. Devei outro tiro. Tá, tô vendo tu pelado. Onde é que ele tá esse cara que tá atirando, velho? Não sei, velho. Ele é o peladinho branquelo ali? Sim, sim, sim. Eu sou o peladinho aqui, ó. Tá, tá. Vai doer. Nossa, não morreu. Boa. Ô, Beck, já aproveita, passa ali embaixo e pega um corpo que tem ali. Não, velho. Só vem direto, pô. Vem direto. Vem direto, vem direto. Tá, te liga que vai botar um nego em cima, pô. Cara, vai tentar matar, tá? Silenciado. Silenciado. Eles vão marcar o nosso Scrap, mas esse tem que chegar junto com o Beck. Não, não. Scrap... Ah, foda-se. Eles não vão conseguir fazer nada com a gente ali, pô. É só ele pegar o loot aqui e a gente vai embora. Não tem segredo, não. Deixa eu encostar aí, foda-se. Caralho. Ó, tem Sara aqui, ó. Não consigo pegar, pô. A pergunta que eles devem tá fazendo agora. Alguém anotou a placa? Alguém anotou a placa do caminhão que atropelou eles? O tanto de loot que esse cara perdeu, velho, foi insano, cara. Eu acho que eles não vão voltar mais que o tanto que esse cara perdeu, velho. Tô amigo, velho. Sara, AK, full-7. Ouro de madeira. Aqui, ó, aqui, ó. Seu corpo é, ó. Pega tudo. Ah, peguei sua AK também, ó. Dropei. E dropei bala também. Foda-se, não vou lootiar aquele cara aí, não. Se dane aqui, isso. Arrasa mais de merda. Tem mais corpo do cara aí? Tem uma Sara aqui, ó. Vou lootiar um cara aqui embaixo. Ah, mas eu acho que eu peguei. Eu acho que eu peguei. Aqui não, tá aqui, ó. Peguei. Vou lootiar um corpo aqui embaixo, que eu sei que tem duas armas nele. Já vai ver, tá solo. Bora, bora. Vamos encostar no scrap, que ali é. Nossa, luvinha da boa, pô. Luvinha da boa. Agora, ó. Agora ele vai diferenciar, pô. Nossa. Vambora. Vambora. Nossa, meu peito quebrou, eu nem percebi. Vocês sabem me fazer peito de placa? Que eu vou ter que reparar uns três aqui comigo. Caralho, vocês tomaram tiro. Eu tomei muito pouco tiro, velho. Eu tomei bastante tiro. Eu dei um pleito aqui, mas eu tô usando jaqueta, ó. Pega esse que brincou, ó. Bora. Ó, Rasmat descendo lá do 130, na montanha. Dois caras de Rasmat descendo. Um já desceu full. Um já desceu full. Bora fazer, bora fazer. Liga o L, liga o L. Liga o L. Hs no Rasmat lá em cima. Eu vou ligar o L, vou ligar o L. Pegaste o low grade? Pegaste o low grade? Não. Caralho, mano. Ele não morreu. Ele não tem low grade. Pode ligar, pode ligar, pode ligar. Que eu dou o Dunk War. Pode ligar. Valeu. Bora. Pode subir, pode subir. Bora? Bora, 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 bora. Jesus. Estou me apaixonado. Vocês querem ir pra eles? Vocês querem ir pra eles? Não, não. Vai embora. Eu quero ir embora. Vai doidos. Tem muito pouco low grade, tá? Tem que ir direto pra base. 70 low grade, sabe? Onde é que é a base mesmo? É 21, J21. 160, tomei uma. Red 160, tem que ir. J21. Cadê ele? Já vi. Dei uma. Dei uma. Dei uma também. Morre, seu filho da... Cuidado que tem umas bases grandonas. Passa na esquerda da bike. É, passa na esquerda. Tem uns caras de Sunsite. Aí, ó. Aí, a Sunsite... Tá desligada, eu acho. Per sorte. Vou ficar de olho no low grade aqui pra gente não cair, tá ligado? 53. O cara afloxa o bacro. 120 metros, 3HS. E aí, se fosse verdade, pô. Caralho, Sunsite é bravo com nós. Tá bom, eu tô com... 3 SAR... E uma SUB. E uma P2. Seguinte, ó. É, eu tô com... 3 AK, já contando com a AK, eu já vim. É... 2 SAR, Thompson. É... 3 SA de placa. 6 cover de madeira. Jackhammer. Garage door. Ahn... Impostível? Deixa eu ver. Calma. 30, tá bom, tá bom, tá bom. 30, 30. A base é em baixo, em baixo, em baixo, em baixo. Em baixo de nós. Direita. Aí, ó, reta. Essa base é. Não, pra pousar com calma. Cuidado com o Dark Camper. Cara... Cara brabo, pô. A gente tá pra... Afluxar uma... E aí, ó. E aí que eu tô em live, galera. A galera já me conhece. E agora? Fodeu, né, pô? Ah, Deus... Não, o corpo do Guerreirinha que deslogou agora vai encher de AK, véi. E a adrenalina, como é que tá? É... Cafu aqui. Tô dentro. Quem tá comigo? Uh! É ele aí. Bora, 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 bora. Opa. Bora. Quer cover de madeira aqui, ó? Coloca aqui, coloca aqui. Cover de madeira, cover de madeira. Não, não, relaxa, relaxa. Tem um barricadinho aqui. Tá. Ah, cover é bom, né? Mas bora. É, cover de madeira é bem, né? Não dá nada. Olha, minha AK tá pegando, velho. Minha AK tá pegando. Putai doida. Aham. 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 Aí, assim é meu. Voltou. Tá. Um cara aqui na minha frente. Dois. Três. Nossa, 30 de vida. Pega cover, pega cover. Tô colando. Vou dar uma volta aqui full pra pegar um posicionamento bom. É muito cara, galera. É muito cara. Vamos. Acabou bala. Já vi um. Atalha de vocês. Dei voltada nas fazendas. Elas mate. Boa. Matei mais um. Já vi um full set aqui. Tomou-lhe uma. Duas. Matei, matei, matei full set. Matei outro aqui. Matei um peladinho embaixo de vocês. Mano. Pra tu ter uma ideia, sobrou até pro cientista. Aham. Eu vi. Caralho, viado. Que porra foi essa? Tá de confragem aqui. Achei que ele é full set. Olha o LR. Peguei o LR dele. Pegou o LR? O LR. Tá.